A Black Friday está chegando. A expectativa para a data é grande entre os comerciantes. Em Ipatinga, uma pesquisa revelou que 79% da população pretende fazer compras. Entre os objetos mais desejados estão roupas, sapatos e eletrodomésticos. Olha a reportagem aqui, pode balançar. A Black Friday bateu a porta e o comércio só pensa nisso. As ofertas já estão nas vitrines. Descontos que chegam a 70%. Esta loja especializada em vendas de malas, bolsas e mochilas precisou repor o estoque por causa da movimentação antecipada. Está para chegar mais produtos para a gente por causa da demanda também, entendeu? Produtos já reservados para os clientes para ter uma saída melhor. A loja em si estava muito cheia, agora de uma esvaziada, com os preços estão com produtos excelentes, vamos dizer, e saiu bastante produto. Tem uma demanda muito alta em relação às malas e mochilas também na campanha. Para analista de marketing deste shopping Ipatinga, a expectativa para este ano é melhor que em 2019, antes da pandemia. A gente está com promoções extremamente atrativas para o cliente. Todas as lojas praticamente estão participando da Black Friday com descontos de até 60%. Então, o cliente que deseja buscar aquele produto em específico, que a gente tem vários setores, tem para todos os públicos, deseja buscar aquele produto em específico aqui no shopping tem. A gente espera eles por aqui. De acordo com a pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, 79% dos consumidores disseram que vão comprar. Segundo a pesquisa, os consumidores têm a intenção de comprar de 3 a 4 produtos e gastar em média quase 1.200 reais. Rafael não perdeu tempo, comprou a mochila que precisava com 50% de desconto. Minha mochila estragou, na verdade. Aí, vim aqui, estabelecimento da loja aqui, com os preços mais em conta, da Black Friday aí. Aí, deu uma preferência aqui para a loja do meu amigo aqui. É um momento oportuno, tanto para nós estarmos vendendo muito mais, como para o consumidor aproveitar e comprar produtos com alto valor de desconto e ficar feliz e satisfeito nesse momento da Black Friday. O levantamento aponta que a população está atenta às promoções. 91% dos entrevistados pretendem fazer uma pesquisa de preço antes de comprar na Black Friday, para saber se realmente os preços caíram e qual loja oferece o melhor desconto. Alguns pegam o produto lá, 30 dias, 60 dias antes da Black Friday, colocam o seu preço a maior e, quando chega na Black Friday, volta o valor do preço a preço anterior. Isso chama-se maquiar preço. Isso deve ser evitado, é realmente uma forma negativa de trabalhar com o consumidor. O consumidor está atento, está experiente, está acostumado. Nós, o lojista, nos aprendemos, aprendemos também a trabalhar com a Black Friday. O levantamento ainda mostrou que os produtos mais desejados pelos consumidores são roupas, calçados, eletrodomésticos e eletrônicos. Para atrair os clientes, Cláudia optou por colocar toda a coleção antiga com 50% de desconto e aproveitou para vender a nova coleção também com preços mais acessíveis. É hora de vocês aproveitarem. Aquela pecinha que vocês namoraram na coleção passada está com desconto de 50%, gente. A coleção nova a gente está com desconto progressivo, né, duas peças 10%, três peças 15% e acima disso 20% de desconto. É hora de aproveitar mesmo. Já está chegando novidades do Natal também, né? A gente está fazendo a Black agora exatamente para isso, para estar trazendo as coisas novas já para o Natal. Tudo junto e misturado.